Opa pessoal, tudo bem? Vamos lá No No DAX No Power BI Especificamente no Power BI O DAX ele tem alguns Alguns assuntos assim Que são extremamente importantes E no DAX Um tema muito importante É a questão de contexto Então essa aula aqui Ela Ela precisa ser bem entendida Vamos dizer assim Esses conceitos de contexto Tem que estar bem firme E ser muito praticado Eu já uso há algum tempo já E mesmo assim ainda de vez em quando Vem aquela dúvida Mas eu vou tentar Pra passar pra vocês o conhecimento E vocês pratiquem A dica é essa Nessas aulas Principalmente nessa Pratique bem Entenda bem Essa questão de contexto Dentro do Power BI Isso vai te ajudar muito Nas suas análises No seu dia a dia Dito isso Vamos lá A lógica do cálculo Do Power BI Ela funciona Através de contexto Beleza? Todo cálculo utiliza contexto E podemos definir contexto Como sendo o cenário Que o cálculo utiliza Para realizar seus procedimentos Todo cálculo É realizado por meio de filtros No cenário Que ele é inserido É como por exemplo Aquela coluna ano Que a gente Dicionou no visual Na última aula A gente tinha O valor Somatório de valor Soma vendas E o soma meta Lá no gráfico Que era um montante No momento que a gente Colocou uma coluna Chamada ano Ele redistribuiu Aquela medida Então ela ficou A soma de vendas E a soma meta De 2017 2018 2019 2020 Ela redistribuiu Nos anos Com base no filtro Que a gente colocou A gente colocou um filtro O filtro por data Então ele redistribuiu Aquela medida Beleza? E A gente tem dois tipos De contexto No Power BI É o contexto De filtro do visual Que é esse Que a gente já fez Que a gente criou Na aula passada Que foi a criação Da medida Então a medida Ela é um tipo De filtro do visual E também tem O contexto De filtro de linha Que a gente vai ver Posteriormente Que ele envolve Colunas calculadas Beleza? Só um minutinho Beleza? Passou aqui Então medidas calculadas Ela utiliza O contexto De filtro do visual Ou seja São calculadas De acordo Com os campos E filtros Inseridos Em visuais Ou em argumentos De suas funções Calcula Todos os valores Da coluna Sem identificar Individualmente Suas linhas Certo? Esse é o contexto De filtro de visual Realizado através De medidas Ou seja Ele calcula Todos os valores Da coluna Sem identificar Individualmente Linha a linha Apenas no contexto Visual Ou seja Você não consegue Visualizar Linha a linha Porque ela não está Inserida Num contexto De tabela Apenas no visual Então a medida Ela não está Fisicamente Em uma tabela Alocada ali Ela não é uma coluna Você não consegue Ver numa tabela A medida Então a medida É como se fosse Virtual E ela só Faz esse Ela só Tem efeito Na hora que você Coloca ela No visual Já as colunas Calculadas Ela utiliza O contexto De filtro de linha Ou seja São calculadas De acordo Com cada linha Da tabela Então quando É criada Uma coluna Ela fica Materializada Na tabela Uma coluna Calculada Ela fica Materializada Na tabela Então ela Se torna Uma coluna Da tabela Então Nesse sentido Ela tem Um contexto De linha Ela estando Na tabela Você consegue Pegar linha A linha E fazer cálculos Em cima dela Linha A linha Já na medida Você não consegue Fazer isso Beleza? Esse conceito Mais uma vez Pessoal É muito importante As influências No contexto De filtros De visual Em medidas São Campos Dentro Dentro do visual Exemplo Aquele ano Que a gente Inseriu Dentro do gráfico De colunas Segmentação De dados Que são Filtros Você pode Criar uma segmentação Filtrando Um estado E quando você Clica naquele estado Ele vai mudar A medida Com base Naquele estado Que está Filtrado Filtros Aplicados No painel São aqueles Filtros Fixos Do painel Você pode Filtrar O painel Todo Com algum Filtro E outros Visuais Por exemplo Quando clicamos Em um visual Na mesma página Ele é capaz De filtrar Os outros Visuais No redor Caso Tem alguma Relação Entre as Tabelas Ou entre A tabela Em si Beleza Então Essas são As influências Do contexto De filtro De visual Já O contexto De filtro De linhas Em colunas Cada linha É individualmente Calculada Por causa Do contexto Que está inserida Ou seja Está dentro De uma tabela Beleza Então Através De colunas A gente consegue Calcular Linha A linha Mais uma vez A medida Não A coluna Sim Você calcula Linha A linha Os filtros Visuais De segmentação Não influenciam No cálculo Dentro da tabela Então Os filtros Além de Visuais Ele não Não vai Influenciar Dentro Dessa tabela E na próxima Prática Que a gente Vai falar A gente vai Tratar um pouco Sobre Comentar Sobre a coluna Calculada A gente vai Mostrar Como é Essa questão Aí Beleza A gente já criou Medidas A gente vai Ver também A coluna Calculada E é isso Pessoal Vamos lá Vamos praticar Vou abrir aqui O Power BI A gente está aqui Na Visual Que a gente Deixou na aula Passada Uma coisa Muito importante Assim como O contexto É salvar O painel Então Sempre Salve Faça O visual Salve Eu já vi Muita gente Perder o trabalho Todinho Trabalhou ali O dia Todinho No visual Ficou bacana O visual No final do dia Teve algum problema E A máquina Travou Eu já vi Já vi casos Assim Real Na real mesmo E a pessoa Perdeu o dia Todo de trabalho Nela Infelizmente Porque não salvou Então Salvar É sempre importante Beleza pessoal Então aqui A gente vai fazer Um exercício Que é Prático Para praticar Essa questão Que a gente comentou Então a gente já criou Algumas medidas Agora a gente vai criar Também É Vai criar também Colunas calculadas Certo Mas Vamos lá A nossa necessidade O que que é A gente precisa calcular O valor de desconto Certo A nossa Missão aqui É calcular O valor de desconto Como é que esse Valor de desconto Ele é calculado É calculado Aqui na nossa Pedido de detalhe Ele tem Dois campos O preço unitário E o desconto Então O que a gente Precisa calcular É justamente isso O preço unitário Versus o desconto Para a gente saber Qual é o valor De desconto Beleza Então vamos tentar Primeiramente Criar uma medida Nesse formato Aqui em medidas Medida aqui Como a gente já sabe Agora Ela usa o contexto De Isso Quem falou visual Aí acertou Criar aqui Nova medida Eu vou criar Uma aqui Chamada Valor de desconto Valor de desconto Beleza Eu vou pegar O Com a coluna Preço unitário Ela não veio Preço unitário Não veio Aqui já fica Uma primeira dica O Intelicense Do Power BI Se ele não Fez aquilo Que Deveria fazer É que você Não está fazendo No lugar Correto Beleza Então aqui Você não consegue Fazer o valor De desconto Por exemplo Multiplicando O preço Unitário Pela Pela coluna Desconto Certo Mais uma vez Ela aqui Ele pega o Contexto De visual Ele não pega Linha a linha Então é por isso Que não aparece Aqui Para você fazer Preço unitário Versus Desconto Por que? Porque seria Um cálculo De linha Entende? Então uma dica Fica aí Quando você tenta Fazer um cálculo Desse E não aparece Ali No Intelicense Não preenche Para você Então é sinal Que alguma coisa Está errada Beleza Mas Como é que a gente Poderia fazer Aqui A gente não usou O SAM Nas outras medidas Por que a gente Não pode utilizar? Então Uma forma De Vamos usar O SAM Aqui SAM Aí eu consigo Pedidos Detalhe Venda Preço unitário Fecho o SAM Eu posso Multiplicar Aqui Pela Somatório Também Do Pedidos Detalhe O desconto Fazer isso aí Valor do desconto Criou aqui A minha medida Valor do desconto Lembrando Que a medida É Relacionada Com o texto De visual Então Eu vou colocar Aqui O valor Do desconto Numa tabela O valor De desconto Que a gente Tem aí É Esse número Serão Bilhões Né Número Absurdo Né Se a soma Da venda Foi esse Aqui É Milhões E aqui Deu bilhões Né Valor Absurdo Mas eu vou Deixar aqui Vamos usar Esse valor De desconto Aqui Se você Fosse usar No contexto De Visual Ele pega Engloba tudo Ele não pega Linha a linha Então aqui A gente Fez assim E como é que Faz pra pegar Linha a linha Como a gente Estudou aí E viu Nessa aula É usando Contexto de linha O que que usa Contexto de linha Colunas calculadas Beleza Então vamos lá Quando Feito uma medida Como eu falei Pra vocês Vocês podem fazer Dentro da tabela Ou fora Né Então no caso Eu costumo Colocar tudo No padrão Como a gente já comentou Em uma coluna Calculada Normalmente A gente coloca Tem que colocar Na tabela Né Que ela cria Materializada Ali Aquela coluna Na tabela Então A medida Ela não cria Essa coluna Na tabela Né É só Em tempo Visual Então aqui Eu vou criar Uma nova coluna Dentro da minha Pedidos de detalhe E na coluna Aqui eu vou criar Valor Desconto Aqui valor Desconto 2 E aqui Eu vou colocar Igual a Pedidos de detalhe Preço de detalhe Tá vendo Que aqui ele deixou Puxar E vou multiplicar Pelo Pedido Desconto Correto? Porque na Na coluna Ele deixa Linha a linha Então aqui Eu consigo fazer Esse cálculo Preço de detalhe Desconto Tá na mesma linha Então ele deixa Você fazer Cálculos em cima De linhas Então Valor Desconto 2 Vamos adicionar Aí Só que aqui A gente adicionou Uma coluna Né E ela é física Ela fica aqui Fisicamente Materializada Dentro da tabela Então se a gente Vim aqui em tabela Dados Eu vou lá Em pedido Detalhe Ele vai ter Aqui Uma coluna Chamada Valor Desconto Valor Desconto 2 As medidas Não aparecem Aqui Valor Desconto Ele aparece Fisicamente Aqui Materializado Beleza Voltando Pro visual Vou arrastar Ele pra cá E você Vê aqui Aí o valor Desconto 2 De verdade Ele é 130.821 Então esse valor Aqui Se você colocar No visual No seu visual Dessa forma Vai estar Totalmente errado Ele está pegando Aqui o contexto Quem falou visual Acertou Mas nesse caso É contexto De linha Então isso aqui É muito importante Para análise Pessoal Saber esse contexto Isso vai depender Realmente da sua análise Então cada caso É um caso Mas Fique muito Espeto Nesse sentido Beleza? Então vou deixar Isso bem aqui em cima Depois a gente volta Então aqui A gente tem A soma E o valor Desconto Aqui Eu vou criar Aqui um Vou colocar No visual É Eu vou colocar No visual Mas eu vou deixar Para a próxima aula Para esse vídeo Não se estender demais Beleza? Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Obrigado.